Você sabe o que é um clube de trocas? Já ouviu falar em economia solidária ou moedas sociais? No céu Casa Blanca, na zona sul de São Paulo, funciona o clube de trocas Casa Blanca, um espaço onde as pessoas trocam entre si produtos, serviços, saberes de uma forma solidária. Nós queremos resgatar a cultura de trocas que já foi abandonada há muitos anos. Hoje nós não temos a consciência de que as trocas estão acontecendo. Hoje, para adquirir um produto, você tem que ter dinheiro. Nós estamos dizendo à sociedade que é possível você adquirir aquele mesmo produto sem utilizar o dinheiro. Aqui a gente tem uma variedade. Tem livros, roupas, calçados, brinquedos. Hoje eu trouxe sabão caseiro, trouxe bolinho, trouxe suco. O clube de trocas Casa Blanca existe há dois anos e é fruto de uma iniciativa voluntária de um grupo de funcionárias do céu. Uma vez por mês, para o segundo sábado, com exceção de quando há um feriado no segundo sábado, nós usamos ele voluntariamente para montar a feira. Aí as pessoas vêm, as pessoas da comunidade, e participam voluntariamente também. Só que essa pessoa pode ser, digamos, remunerada, não em real, na nossa moeda, a Ecoçampa. Então, por exemplo, para estar aqui hoje, eu recebi dez Ecoçampas, que é para eu gastar, comer alguma coisa, enquanto eu estou na feira. O Ecoçampa é uma moeda social que funciona de maneira paralela ao real e é usada para incentivar a troca de produtos e serviços no clube. Cada Ecoçampa vale exatamente o real e foi adotado para incentivar o desenvolvimento local. O vendedor só pode gastar a moeda com outro vendedor que também aceite o Ecoçampa, o que gera distribuição de renda para a comunidade. Mas o Ecoçampa não é uma novidade. No Brasil, existem mais de 50 moedas sociais e várias delas também são aceitas no próprio clube Casa Blanca. Nosso objetivo é que as pessoas venham participar do evento, trazendo os seus produtos para trocarem. Essa moeda vai ajudar a facilitar a troca. Seria troca inicialmente de produto com produto, mas como os produtos não têm os mesmos valores, nós colocamos a moeda para facilitar o troco. A ideia é que a comunidade se organize localmente. Descobrindo, ou seja, as potencialidades. Por exemplo, eu posso descobrir aqui uma boleira que ela não se revelava. Ao produzir um bolo para o clube de troca, ela descobre que ela pode negociar isso fora da feira. Os preços dos produtos do clube de trocas também são um atrativo. Bem abaixo dos valores praticados no mercado comum, eles reforçam o caráter solidário da iniciativa. Os preços que a gente trabalha aqui são comuns nas outras feiras e também você vai perceber que quem frequenta brechó também acaba se identificando. A gente tem um perfil de produtos de brechó, produtos usados, mas em boa condição. Quando a pessoa não sabe que preço atribui para um produto, aí eu digo, olha, então atribui 10% do valor do que ele vale no mercado comum, por exemplo. Isso daqui a ideia é reaproveitar, reutilizar e revalorizar. Então o que para mim não tem mais valor, para outra pessoa pode ter muito valor. Porque as pessoas estão acostumadas no sistema do capitalismo. Eu compro, eu uso e eu jogo fora. Eu vou levar esse logo aqui, que vai para tirar, tá? Um, dois, tá bom. Tem mais, viu? Tem mais, não. Tem mais, não.